Olha, 6h49, uma pesquisa do IMPA está recrutando pessoas para identificar a prevalência do vírus HTLV, que é considerado um primo do HIV. Apesar dele ter sido descoberto bem antes do HIV, pouco se sabe sobre as doenças que ele pode causar. Muita gente não sabe, mas o HTLV foi descoberto antes do HIV. Ainda assim, até hoje, ele é pouco conhecido. Este infectologista explica que a maioria dos pacientes permanece sem manifestar sintomas. No entanto, algumas pessoas podem apresentar doenças graves, como quadros neurológicos, degenerativos e até leucemia, que são associadas ao subtipo HTLV1. Que são sintomas que vão desde formigamento em membros superiores ou membros inferiores, a perda de força, a você não conseguir ficar se sentindo bem, a se sentir bastante cansado. Então, são sintomas neurológicos que são bastante evidentes. Um deles, muito importante, é a pessoa começa a perder a capacidade de controlar a urina. Então, muitas das vezes você pensa que é uma infecção urinária, que é uma outra coisa, e na verdade você está diante de um caso de HTLV. Este pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia explica que o vírus HTLV é considerado primo do HIV porque atinge a mesma célula de defesa do organismo. Inclusive, é transmitido de maneira semelhante. Assim como o HIV é uma infecção sexualmente transmissível. Da mesma forma que o HIV é transmitido, o HTLV também é transmitido. Só que, diferente do HIV, não existe uma notificação obrigatória dos casos de HTLV para o Ministério da Saúde. Então, assim, a gente não sabe. É essa a grande questão. A gente não sabe quantos casos a gente tem. De acordo com a Fiocruz, no Brasil, o vírus atinge de 800 mil a 2 milhões e meio de brasileiros. Mas esse quantitativo é subestimado, já que muitas vezes o diagnóstico só ocorre na doação de sangue. Sem vacina para prevenção ou medicação para tratamento, há apenas remédios para alívio dos sintomas. Evitar a transmissão é hoje a melhor forma de controle da doença. Apesar dos esforços em pesquisas, os fatores que favorecem o surgimento de doenças em portadores do vírus ainda não são conhecidos, representando um grande desafio para a saúde pública no país. Por esse motivo, o IMPA busca pessoas interessadas em participar de um estudo epidemiológico sobre a infecção pelo HTLV. A grande maioria dos pacientes é assintomática, uma das possíveis razões pelos quais o vírus não recebe a atenção devida. O objetivo da pesquisa é justamente descrever a frequência da infecção, além dos aspectos epidemiológicos e comportamentais de risco de exposição ao vírus na capital amazonense. Quando você tem um exame de HTLV positivo, por exemplo, vai doar sangue, você tem um exame positivo, lá ele não vai te dizer qual é o tipo de HTLV que você tem. E isso já causa um estigma muito grande na pessoa por achar que o vírus é igual ao vírus do HIV, que a pessoa vai morrer. Se a pessoa tiver o HTLV2, até o momento não existe nada, nenhuma doença relacionada a esse vírus. O pesquisador explica ainda que o trabalho é importante e deve contribuir com o combate à infecção pelo HTLV em Manaus. Os resultados devem auxiliar políticas públicas para ações mais efetivas de prevenção ao vírus. Isso é muito importante para a saúde pública e é importante para a ciência também, né? Você só consegue combater aquilo que você conhece. Então, a gente só vai conseguir combater uma infecção se a gente souber como ela está acontecendo em nossa região. E essa pesquisa vem com essa proposta. Se você quiser participar dessa pesquisa, basta entrar em contato com os telefones que aparecem aqui no seu vídeo. 3643-3288 ou 98454-2062 tem ainda o 993840955, tá bom?